Muito bem, são 7 horas e 39 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 nesta manhã de sexta-feira. Vamos agora com o quadro check-up no rádio com o doutor Robson Góes, que já está por aqui nos estúdios e vai participar agora aqui do nosso programa para trazer informações sobre a saúde animal. Você já pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988-77-5550. Panorama 95, apresenta Check-Up no rádio. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes, bom dia Geraldinho. O nosso tema de hoje, risco do fornecimento de osso para cães e gatos, e aí? Isso Marcos, veja só, é muito comum que ocorra na clínica vários acidentes ou incidentes com a administração desses ossos, principalmente osso de galinha, para animais, para cães e para gatos. A utilização de peixe também é bastante comum com essas espinhas de peixe que os animais, ao ingerirem, elas ficam enganchadas ou lesionam a parte da mucosa da boca ou então do esôfago ou do estômago. O porquê que as pessoas dão esses ossos aos animais? Antigamente, os animais, eles realizavam a higiene da boca com a mordedura desses ossos, ossos longos que eles caçavam dos animais. E a finalidade de administrar os ossos, hoje em dia, que as pessoas ainda utilizam, é que o animal também faça essa higiene da boca através do atrito mecânico que existe entre a mordedura, entre os dentes e o osso, vai quebrando as placas bacterianas. E também eles utilizam na intenção que esses animais tirem o estresse, porque o ato de morder os ossos também desestressa um pouco os animais, e de fornecimento de alguns minerais, principalmente de cálcio e fósforo, que contêm os ossos. E eles utilizam esses ossos para fazer também uma parte de mineralização que esses animais necessitam. Porém, o uso desses ossos para os animais, principalmente o osso de galinha, que o osso de galinha, quando ele mastiga, esse osso ele quebra em forma de bisel, quer dizer, em forma de lanceta, e ao ingerir ele pode causar lesões como cortes ou perfuração, ou até mesmo ficar enganchados na mucosa, ficarem presos, perfurar a mucosa, causando aí um problema sério, onde necessita muitas vezes até de intervenção cirúrgica, para que você possa fazer ou a remoção desse corpo estranho, que nesse caso ele passa a ser um corpo estranho, desse osso que perfurou, aí a mucosa enganchou num dente, é comum enganchar num dente, é comum perfurar a mucosa, o palato duro, o palato mola na região que tem na boca do animal, é comum ele ficar enganchado no esôfago, ou muitas vezes ele vai direto para o estômago e fica lá e causa perfuração, aí chegando a um quadro mais grave, podendo acarretar nessa perfuração até uma peritonite, uma ruptura desse estômago, causando infecção na parte abdominal do animal, tendo necessariamente que fazer intervenção cirúrgica e medicamentosa, para que você possa resolver o problema. Então a gente desaconselha, não é aconselhável que a pessoa dê osso de galinha para os animais, e se você tiver o apto de dar esses ossos, de preferência dê ossos longos, ossos de bovino, de boi, ou no máximo osso de carneiro, ossos longos, por exemplo, a tíbia, por exemplo, o femo, que são ossos que você vai ter aí uma menor possibilidade e probabilidade de acidentes para esses animais. Agora, doutor Robson, no caso, por exemplo, o caçorro gosta realmente do osso? Adora, ele não gosta não, ele adora, ele adora porque, eu me lembro, assistindo aqueles filmes antigos de Pluto, aqueles filmes antigos que tinha de Tom e Jerry, que tinha um cachorro no meio, eles sempre cavavam o buraco e enterrava o osso ali, né? Aquele ato de cavar e enterrar era uma forma dele tentar proteger de ninguém pegar o osso dele. E quando ele tivesse vontade de se nutrir com minerais, ou então de fazer a higiene bucal, ele ia lá e retirava o osso e, consequentemente, ia ali fazendo aquela parte de alimentação ali, ou aquela parte de brincadeira, ou aquela parte de fazer a higiene bucal. Então, isso aí é comum antigamente e hoje em dia também continua-se sendo comum. Porém, hoje, as pessoas, como o osso, ele entra em putrefação, ele tem ali tecidos vivos, ele vai multiplicar bactérias e essa multiplicação de bactérias muitas vezes não é saudável para o animal porque dá ali uma infecção intestinal muitas vezes. Então, você lança mão, Marcos, hoje de uns ossos que são feitos de couro, couro de bovino, e esses ossos são tratados e as pessoas substituem o osso natural dos animais por esses ossinhos de couro onde ele vai fazer a função de desestressar o animal, fazer a função de higiene bucal, tudo isso, menos a função nutritiva que seria o fornecimento de minerais para esses animais. A ouvida que pergunta, você já falou sobre isso, então quanto maior o osso, melhor. Quanto maior o osso, melhor. O risco de possibilidade do animal causar um acidente com um osso pequeno ou com um osso fino é grande. Agora, quando usar um osso maior, um osso grande, um osso que não lasca e não forma bisel, é bem menor a possibilidade. Eu posso dar, por exemplo, o osso em forma de petisco? Pode, pode sim. Existe também ossos em forma de petisco que você utiliza, sendo que esses ossos eles são tratados. Existem ossos de bovinos para serem vendidos, já tratados, passados por um processo de defumação, por um processo de eliminação ali de todos os micro-organismos, até mesmo porque, Marcos, uma coisa que eu esqueci de falar, é que esses ossos, eles podem ser fonte de transmissão de doenças para os animais. Por exemplo, aí eu posso citar dois exemplos de doença, seria a brucelose e principalmente a tuberculose desses ossos de animais que não são tratados, para esses animais que podem fazer a ingestão e contrair essas zoonoses com a utilização desses ossos que vêm direto. Por exemplo, tem pessoas que pegam osso de animal cru e fornecem diretamente para os animais. Aí tem risco, sim, de transmissão também de doença. Quais são os principais riscos que o uso do osso causa para o animal, por exemplo? Aí, transmissão de doença, que é essa que eu acabei de falar, aí acidentes quanto à questão de lesionar a mucosa da boca, do esôfago e do estômago, né? Também ficar como corpo estranho, eles ficarem enganchados em algum local, em dente, ficar na mucosa, perfurar a mucosa e ficar lá, né? E também o risco maior também existe quando o osso é muito duro e o animal tem alguma lesão no dente, fratura de dente desse animal. Ouvir pergunta aqui se o uso do osso substitui a escovação dos dentes do animal. Ele não substitui, mas ele ajuda consideravelmente demais, ajuda demais na quebra, principalmente, das placas bacterianas, dos tártaros. Não substitui, ajuda. Ajuda. Bom dia, meu gato está evacuando muito mole. O que é que pode ser? Muito leite, por exemplo? Marcos, existem diversas coisas que podem causar essa questão de diarreia ou das fezes ficarem amolecidas. O fornecimento de leite, aí é um fator, uma verminose é outro fator, algumas viroses, hoje circulante, é outro fator. Um problema que está muito comum, principalmente em felinos, é um processo inflamatório intestinal, também causando esse problema de fezes amolecidas. as causas são diversas. Então, teria de fazer uma avaliação melhor, mais detalhada, para você poder fechar o diagnóstico. Meu cachorro está com a parte de trás do corpo dolorido, na região das pernas e coxa, e com o testículo muito inchado. Aí passaram eloxicam e doximax. Doximax, isso pode ter problemas renais? Olha, veja só, o meloxicam, dependendo da forma como você utilizar, ele pode sim causar problema renal. A outra medicação é doxiciclina, provavelmente aí que ela falou. A doxiciclina é mais hepatotóxica, causa mais problema para o fígado. Agora, esse edema, esse inchaço a nível de testículo, de posterior, tem de avaliar, Marcos, porque aí está mais relacionado a outros problemas. E, geralmente, essas medicações aí tem de ver com o profissional, médico veterinário, que prescreveu qual foi a intenção que ele teve em fazer a utilização dessa medicação. Minha cadela não está querendo comer há quatro dias. No primeiro dia, ela mastigava e soltava como se tivesse comido de comer. Hoje, ela não quis nem a carne. Será que ela está com alguma coisa na boca? Olha, pode, é uma possibilidade, sim, que ela tenha uma lesão a nível de boca, ou dente, ou um corpo estranho, que também necessita, Marcos, de uma avaliação. O animal, muitas vezes, quando ele não quer comer, ele pode não querer comer por alguma lesão a nível de boca, porque está doendo, um dente que está doendo, alguma coisa assim, mas também pode ter alguma doença sistêmica correlacionada a não ingestão de alimento nem de água. Isso aí tem de fazer essa avaliação para poder você identificar o problema. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, eu queria fazer uma pergunta ao médico aí. Eu vi uma cachorrinha e, mais de um dia, ela está tendo remela nos olhos. Ele podia me dizer o que era isso, o que é que é para usar? Você pode dizer? É, posso sim. Veja só, a remela nos olhos, essa secreção que tem, ela pode ter diversas causas. Por exemplo, a sinomose, ela pode causar, sinomose é uma doença sistêmica dos animais, é uma virose que ela pode causar esse remelar dos olhos. Uma conjuntivite, é uma infecção a nível ocular, também pode causar essa remela nos olhos. As pessoas têm o costume de dizer que remela nos olhos é verminose. Tá, Marcos? Aí, muitas vezes, não tem nada a ver essa informação. Outra doença, por exemplo, a leishmaniose, que é o calazar, ele também pode ter essa sintomatologia de remelar dos olhos. Então, minha dica que eu dou à senhora é que procure um médico veterinário para que a senhora possa fazer o exame necessário para identificar o que realmente tem no seu animal. Porque existem diversas doenças que apresentam essas características de remelar dos olhos. Tem mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Eu gostaria de saber quanto tempo depois da cria uma gata entra no cio novamente. E aí, doutor Robson? Olha, eu conheço gatas que entram com 15 dias. Já vi gatas até com 10 dias entrarem no cio. Porém, a média é em torno de 30 dias pós-parto que ela entra no cio. Mais ou menos por esse período. Então, ela ainda amamentando, né? Ela ainda amamentando os filhotes, ela já entra no cio. Tem que ter essa preocupação. Se você não quer fêmea para reprodução, né? A nossa orientação é que você procure fazer a esterectomia desse animal, a castração desse animal, para que você não tenha essa multiplicação enorme, tão grande de animais, principalmente de gatos, que está cometendo aí todo o país, né? Lembrando que a cidade de Caicó, Marcos, uma coisa importante que a gente tem que dizer, ainda está atuando aquela castração da Prefeitura Municipal de Caicó. Eles estão autorizando 80 castrações todo mês. E aí, a Capam está fazendo um brilhante trabalho de fazer essas castrações dos animais de rua, que a Prefeitura Municipal de Caicó está pagando, através de uma licitação que foi feita, aí 80 castrações de gatas por mês. Tem um vizinho da gente que o cachorro tem dois meses e está com as perninhas coçando. O que pode ser? Perna coçando, provavelmente, seria aí uma dermatite. Essas dermatites seriam aí um processo inflamatório ou infeccioso aí da pele desse animal. pode ser alérgico também, pode ser... tem várias causas, né? Aí, ectoparasitas, que seria pulgas, carrapatos, também pode causar essa irritação. Tem de fazer uma investigação, provavelmente, fazer uma citologia dessa pele aí para identificar o que é que está causando essa irritabilidade, Marcos. Minha cachorra é uma coca espênio, já é adulta. Quando menos espera, ela está comendo areia. Alguma explicação para isso? Animal que gosta de comer areia, aí tem principalmente animais com deficiência de ferro, né? Em bovino, é comum animais com deficiência de fósforo ter esse hábito de comer pedra, comer terra, comer pau, comer osso, né? É muito comum em cães, eles terem esse hábito de comer terra, comer... lamber parede, comer parede, comer cal na parede. Isso aí está muito relacionado, muito relacionado, não posso dizer que é essa situação, mas está muito relacionado a quadros de deficiência de ferro, causado principalmente por verminose. E como é que a gente, no caso, recompõe esse cálcio, esse ferro? Esse ferro, ele... Existem diversos medicamentos, Marcos, que você, por exemplo, o ideal era que você fizesse uma vermifugação, né? Desse animal, para que tirasse ali quem está sugando esse sangue do animal, e para que você possa dar a chance da medula óssea começar a produzir o sangue novamente, né? Continuar produzindo e que fique em níveis satisfatórios, aí, principalmente do ferro, aí, circulante no animal. Aí, você também tem medicações à base de ferro, aí, posso citar que é molitam, tem diversos... É metacel, tem diversos produtos que vão substituir, produtos que têm não apenas o ferro, mas também que têm, aí, vitaminas de complexo B, ácido ascórbico e diversos outros produtos que vão auxiliar, aí, na reposição dessa deficiência. Rosimária Martins, lá de Serra Negra, pergunta... Meu gato tem aproximadamente dois meses e, quando ele urina, sai um pouco de sangue. O que é que pode ser? É muito comum em gatos, principalmente gatos que se alimentam de determinadas rações, o aparecimento de, ou infecção urinária, ou, então, de microcálculos, e esses microcálculos causam, aí, uma obstrução parcial ou uma obstrução total da uretra e propicia, aí, esse aparecimento, o animal começa a ficar com retenção urinária e o aparecimento dessas infecções urinárias, causando essas características, aí, que ela apresenta, que é de hematúria, que é sangue na urina. Jane Faria pergunta... Minha cadelinha fez castração dia 15 e faz em três dias que está saindo uma secreção pela vagina. E aí? Olha, essas secreções teriam de avaliar qual secreção está saindo pela vagina. É comum um animal pós-cirúrgico, aí, apresentar uma hemorragia, né, pela vulva, né, que essa hemorragia são restos que ainda ficou da cirurgia, da incisão que foi feita, da remoção que foi feita, provavelmente, ali, próximo ao cérvix, e ficar ainda eliminando um pouco de secreção achocolatada ou essa secreção sanguinolenta. Mas, leve para o profissional médico veterinário que executou a cirurgia, que ele vai fazer uma avaliação e lhe dizer se isso aí é uma questão fisiológica ou uma questão patológica, uma doença. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, doutor Robson e Marcos Danta. Doutor Robson, eu tenho um... eu possuo um gato, crio ele. Aqui quem está falando é Jailson de Jucurutu. Eu crio ele já faz seis anos, desde novi, ele tem seis anos. Ele tem a possibilidade de viver até quantos anos? Eu estou achando já ele meio caduco, já, com seis anos, já. Aqui é Jailson de Jucurutu. Bom dia. Estou lhe ouvindo aqui a 95 e o programa com o doutor Robson. Um abraço, Jailson. Isso é uma resposta difícil de dar para um... Jailson, veja só. Eu tenho um paciente felino, já com 17, outro com 19 anos de idade e são extremamente lúcidos. A gente está hoje na clínica tratando um que tem 15 anos de idade e ele é tranquilo, lúcido, sem menor problema. Seis anos ainda é considerado um gato jovem, viu? Ainda é um gato que... Mas é por isso que ela está caducando já o gato. Não. Aí eu acredito que é porque ele queira que o gato ainda... No sítio, quando a gente cria, quer que um gato esteja com um pré-á todo dia pegando lagartixa, né? Pegando esse tipo de coisa. Então, possa ser que hoje, com os gatos que estão se alimentando bastante, Marcos, de ração, aí eles perdem mais essas características de ser animal caçador. E por ele perder essas características de caça, as pessoas acham que eles estão mais letágicos. Ou talvez ele esteja em isolamento social também, nessa época de pandemia, né? Doutor, eu tenho um cachorro, eu já dei de tudo a ele e não acaba com os carrapatos. E aí? Bem, o que acontece bastante, Marcos, é que as pessoas esquecem que os carrapatos, eles ficam no ambiente. Então, na hora que você dá uma medicação para o animal, por exemplo, dá um produto que protege 35 dias, o carrapato, ele fica naquele ambiente por até um ano. Ele se enterra, ele vai para as brechas das paredes, ele fica ali por um ano. Então, durante um ano, você tem de proteger seu animal contra esses carrapatos, dando produtos para combater. Então, o ciclo só se quebra depois de um ano que você está dando produto para o seu animal. Bom dia, meu cachorro apresentou já há dois dias uma tosse engasgada, querendo vomitar, ele não está se alimentando bem. Ontem ele vomitou uma espuma branca e fica querendo comer capim. E aí? Olha, é interessante. Essa questão de tosse, ela é bastante comum em animais com problemas cardíacos. É muito comum chegar um animal na clínica com essas características de tosse seca e ao final da tosse tentar vomitar uma espuma branca. É bastante característico de animais cardíacos, animais que já têm uma certa idade de vida, Marcos. Aí, 10 anos, 8 anos, a partir de 7 anos de idade. É bastante comum. Principalmente cães têm essas características. Gato, não. Mas, no final, ela fala que o animal dela está com um hábito de comer capim. Então, esse hábito de comer capim geralmente são desconfortos estomacais. Problema ligado à parte intestinal. Então, nessas situações, para você fazer um bom diagnóstico diferencial, tem de fazer exames, fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, para que você possa fechar um diagnóstico e fazer a prescrição mais adequada. Meu cachorro nunca namorou. Ele pode ficar doente? Ele tem 5 anos. Não, essa questão de nunca namorou vai causar algum problema não tem relação nenhuma. Isso aí é um mito que as pessoas criaram de um animal nunca ter cruzado, se vai causar algum problema. Pelo contrário, ele pode adquirir doença na cruza, tá? Ele não cruzar, não vai adquirir doença nenhuma. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Como eu estou em isolamento, não estou passeando com a minha cadela. E ela sempre se coça, debaixo do braço, de lado. E eu estou usando um produto até que o doutor Robson passou outra vez para ela, Dermotrate. Posso continuar usando esse remédio, porque como eu estou em isolamento, não estou saindo com ela para passear. E aí, doutor Robson? Olha, Marcos, é um pouco delicado isso, eu até peço desculpa o que eu vou dizer. Muitas vezes as pessoas utilizam as medicações que a gente prescreveu para aquela doença, naquele determinado dia, naquela determinada situação. E muitas vezes o animal tem outro problema, que a medicação é outra medicação, mas como tem as mesmas características daquela doença anterior, fica utilizando a medicação. É um pouco difícil a gente dizer que continue ou não com a utilização dessa medicação, porque a gente não sabe o que realmente está acontecendo hoje. Esse prurido, essa coceira, não tenho como dizer se foi, se é a prescrição adequada utilizar essa pomada. Mas se está dando certo, eu não posso dizer nada contra, Marcos. Tem um cachorro púdulo e quero saber se posso dar banho nele todos os dias. Não. Pode não. É, veja só. Resposta direta. Direta, Marcos. Os banhos dos animais, eles devem ser utilizados. O animal tem uma camada de proteção na pele, como nós temos uma camada de proteção. Nós temos uma camada de proteção sadia e uma patógena, uma que pode causar doença. Mas também temos a nossa proteção. Na hora que você dá banho diário, você retira essa proteção natural que tem na pele do animal, podendo aí acarretar uns problemas mais sérios, que seriam as dermatites, esse animal perder essa camada de proteção. Os banhos que nós aconselhamos são pelo menos banhos uma vez por semana, a cada sete dias, quando em tratamento é que a gente encurta um pouco esses banhos, que esses banhos passam a ser a cada três dias. Mas banho diário, em hipótese nenhuma. Tem um senhor que pega carcaça de peixes no açougue e distribui aos gatinhos de rua. É perigoso isso? Ah, sim. A carcaça, ela tem esses ossos e esses ossos podem causar perfuração, causar corpo estranho nesses animais. Tem mais perguntas chegando. Bom dia, doutor Robson. Eu tenho uma cachorrinha, uma olhada já ato. Então, um certo dia, há pouco tempo, meu esposo levou ela a uma médica daqui mesmo e uma veterinária, e ela disse que ela estava com o dentinho um pouco inflamado e precisaria fazer uma limpeza de dentes. E perguntou se a gente escovava os dentes dela. Como? Se ela não deixa. Ela não deixa a gente dar um comprimido? Imagina escovar os dentes. Aí, depois, ela voltou para dar o reforço e ela disse que estava desinflamado, mas que exigiria uma limpeza de dente. Isso é certo? Faz? Os veterinários fazem a limpeza de dente de cachorro? E aí, doutor Robson? Olha, isso é certo, realmente, é feito, sim, a remoção de placas bacterianas, de tártaro dos animais. Utiliza-se uma caneta para retirar isso, é uma caneta ultrassônica, Marcos, que você faz a remoção. Tem pessoas que chamam tartarectomia, tem pessoas que chamam remoção de tártaro, né? Remoção de placas bacterianas. E isso aí diminui essa quantidade de bactérias que tem na boca e, consequentemente, Marcos, diminui os riscos, principalmente, de infecções a nível sistêmico do animal. Não apenas digestivo, mas também está comprovado, já que a questão infêmica de piometra vem em virtude dessas placas bacterianas na boca, problemas cardíacos, endocardioses, né? Problemas cardíacos também oriundos dessas bactérias que tem na boca do animal. É, sim, o correto que você faça a remoção dessas placas e a higiene bucal desses animais, Marcos. Tem ouvido com a gente? Bom dia. Alô, bom dia. Infelizmente, a ligação caiu, né? Tem muitas perguntas aqui chegando. Deixa eu só trazer aqui a nossa ouvinte. Vamos lá. Marcos Danca. Bom dia, doutor. Doutor, eu tenho uma cachorrinha púrdua. Ela está com os olhos só remelando. Eu já dei remédio de verme, mas ela continua remelando os olhos. E agora ela está com o pelo dela todo se ferindo. Eu gostaria de saber o que é isso. E aí, doutor? Marcos, veja só. Esse remelar dos olhos, muitas vezes, é um sintoma. Por exemplo, tem pacientes que chegam na clínica com um problema de blefarite, né? Um problema que está ali ao redor dos olhos, nas pálpebras. E esse problema, ele muitas vezes é uma infecção bacteriana ou é uma infecção fúngica, que pela proximidade aos olhos, aí vai causar um processo também ali, inflamatório ou infeccioso no olho, causando essas remelas. Então, tem de identificar qual a causa, o que é que está causando esse problema. Então, muitas vezes, só na clínica, né? É só no exame clínico que você consegue fazer essa identificação. Porque pode ser desde uma sarna demodéxica, né? Até uma dermatite alérgica, ou uma dermatite bacteriana, uma úlcera de córnea, uma doença do carrapato. Então, são vastas as possibilidades. E só em uma avaliação clínica que você consegue diagnosticar. Doutor Robson, eu tenho um siamês, mas vive arrebentado, pois vive de brigar. O que é que eu posso fazer? Primeira coisa é fazer a castração. Quando você retira os testículos do animal, você baixa os níveis aí de testosterona e a vontade desse animal de tentar se reproduzir. Então, ele com certeza vai ficar mais em casa, vai ficar mais calmo e você vai resolver aí uma grande parte desse problema de briga, principalmente que acontece em felinos. Outra pergunta aqui, chegando ouvindo, quer saber se já existe vacina de coronavírus canina? Existe vacina sim, sendo que vacina de coronavírus, pessoal, a coronavirose que está circulante aqui nos seres humanos, ela não é a coronavirose que circula em animais, tá? Que fique bem claro, tem aí, pessoal, me pergunta direto, ah, é porque eu vi que um cachorro pegou, que um tigre pegou, eles estão pegando, porque os seres humanos estão transmitindo para eles, eles não são ainda transmissores de coronavirose para o ser humano, então, os animais, né, não transmitem ainda coronavirose para os seres humanos. Para fechar, tem mais uma pergunta. Doutor Robson, Eu tenho um cachorro, ele é misturado, ele é... vira-lata com pitbull, só que ele não é grande, não, mas esse cachorro, ele não engorda, só que ele só tomou as vacinas de raiva e de velho, e ele come tudo, 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 e esse cachorro não engorda. Eu queria saber do senhor o que é que poderia ser. E aí, doutor? Tem animais que não conseguem engordar pela questão natural dele, né, tem animal que não come nada e engorda rapidamente, tem animal que come muito, mas não consegue engordar por uma questão do escore corporal dele, das condições, da fisionomia dele, da... das suas características, não serem de engordar, Marcos, eles são animais esguios, porém, tem doenças que fazem com que esse animal não engorde. Aí, tem desde doenças digestivas, animais que têm problemas nas vilosidades intestinais, que não conseguem absorver os nutrientes, apesar deles serem alimentados e nutridos, mas eles conseguem apenas se alimentar e não absorver a nutrição dessas proteínas, energias e minerais que vêm na alimentação. E, consequentemente, ficam magro. Mas também tem doenças sistêmicas, por exemplo, o calazar, que faz com que o animal comece a perder peso e por mais que ele se alimente, ele não consegue engordar. Então, tem que fazer aí uma avaliação para poder identificar o problema. Olha, o Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripete, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone de contato 3421-1263. Você quer seguir a Veteripete no Instagram? Instagram.com.br Veteripete Caicó. Ouvir pergunta aqui, a clínica está aberta hoje? Não, hoje a clínica está fechada, ela reabre amanhã. Hoje está sendo a parte interna, a parte dos animais que ficam internados, infelizmente, para a parte do público, nós não estamos abertos. Mas nesse período de pandemia, no caso, você pode levar o animal tranquilamente lá? Não, a gente continua, Marcos. Como a clínica veterinária, ela é considerada serviço essencial, a gente continua aberto, mas pedindo às pessoas para utilizarem máscaras, pedindo à pessoa, na entrada tem álcool, álcool gel, tem álcool a cada cinco metros, a gente tem álcool à disposição. Dentro dos consultórios, a gente pede a compreensão que entra uma pessoa de cada vez, para evitar aglomeração. Então, a gente está tendo todos os cuidados necessários para que possa passar por essa pandemia, por esse Covid, aí que nós estamos enfrentando. Obrigado por sua participação, até sexta-feira. Obrigado, um bom final de semana a todos.